Olá, eu sou o Pedro Giestas e quero convidar-vos a participar no projeto Anatomia da Identidade a Desenvolver no Conselho de Óbidos. Estamos neste momento a formar um novo grupo teatro e por isso vamos criar uma oficina de criação teatral. Estamos à procura de atores, mas também figurinistas, encenadores, criadores de texto, eletricistas, pintores, carpinteiros, pessoas que gostem de costurar, enfim, criadores artísticos que queiram participar deste projeto. Vamos iniciar dia 9 de novembro na antiga escola primária de Óbidos, ali à entrada do lado direito, pelas 20h30. Apareçam. Mais informações no site da Câmara e no posto de turismo de Óbidos. Obrigado e até já.